A ideia de começar o Moneto foi minha, do Emerson, e a gente sempre tinha vontade de montar alguma coisa legal e a gente conversava sobre isso e demoramos até para realmente começar porque é difícil às vezes juntar todo mundo, marcar um dia de ensaio e tudo mais. Mas o critério foi a amizade, porque músicos bons a gente tem bastante, então a gente vê em todos os lugares do mundo que o ser humano é bairrista, então a gente procura estar sempre chamando pessoas que estão próximas, pessoas confiáveis, então o critério foi esse, justamente chamar os amigos para fazer um som. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E a minha tataravó Ela tocava bandoneon e violão Lá na Espanha E era da cidade de Granada E aí o meu avô tocava acordeon, violão A minha bisavó tocava caçanhola E eu acho que isso veio da minha mãe Veio muito da minha mãe, meu pai também Os dois tocam violão E eu comecei a estudar flauta com oito anos de idade Aí eu estudei flauta, depois estudei contrabaixo acústico Estudei guitarra, estudei piano E eu acho que o meu começo veio daí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Inicialmente, não era para ser Felipe Coelho Noneto. Eu até não tinha pensado nisso, ninguém tinha pensado sobre o nome. A gente começou o grupo e aí veio, né? Que nome que vai ter o grupo? Aí o pessoal sugeriu, não, vamos colocar Felipe Coelho, as suas músicas, as suas composições, porque a gente só tocava a composição minha. Aí eu, no começo, fiquei até meio, será? Mas o grupo não é meu, né? Então, a gente tem um trabalho até bem dividido. Não é porque tem o meu nome que o grupo é meu. Então, eu procuro ser até bem democrático e o pessoal também tem uma liberdade muito boa com relação a tratar as coisas, a resolver. Então, todo mundo tem espaço para falar. Então, isso é muito legal. Eu até fico bem feliz com a participação de todos os músicos nesse sentido. Eu até fico bem feliz com a participação de todos os músicos. Eu até fico bem feliz com a participação. 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 Eu até fico bem feliz. Eu até fico bem feliz. Eu até fico bem feliz com a participação. Eu até fico bem feliz. Eu até fico bem feliz com a participação. Eu até fico bem feliz com a participação. Ela estava sempre escutando as coisas que ela gostava da igreja e tudo mais E como eu sempre estudei, minha irmã também, a minha mãe, a gente dá aula de música em casa Então ela sempre teve um contato forte com a música Conforme a gente foi crescendo e foi trabalhando cada dia mais com isso Então ela sempre assistiu as apresentações Ela sempre viu o processo de preparação para os recitais, para os concertos E no dia a dia ela gostava muito do piano Então foi até por isso que eu resolvi dar o nome da música para ela Então ficou a valsa para a Leonina E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal